Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês qual que é o significado ou pra que que serve a hospedagem e o domínio para o seu negócio online. Muitos ainda não sabem o porquê funciona e qual que é as suas funcionalidades no seu negócio online, pra que que eles servem. Eu vim falar aqui mais especificadamente pra os negócios online voltado para marketing digital, marketing de afiliados. Só que eu vou dar umas dicas também referente pra quem que quer ter um blog apenas, pra quem que quer construir um site profissional. Então aqui, na verdade, eu vou falar sobre duas coisas, hospedagem e domínio. Pra que que eles servem e quais são as suas funcionalidades no seu negócio online, mais voltado para marketing digital. Bom, primeira coisa, isso é utilizado muito em blog, em site e é como se fosse toda loja, ela tem um nome, certo? Ela tem também um endereço. E isso é o próprio domínio seu, é o seu endereço e também o seu nome da sua loja ou até mesmo do seu negócio, do seu projeto. Existe uma terminação que seria .com, sabe aquela .com.br, .net. Na verdade, o .com era mais utilizado para instituições comerciais, o .com.br, pra dizer que o site é brasileiro. Mas também pode ser também que o .com pode ser um blog brasileiro. Então assim, não tem uma finalidade específica o .com. Pode ser tanto um blog, pode ser também um site profissional, tá ok? Por exemplo, poderia fazer o seguinte, www, nome da loja. Deixa eu digitar aqui pra vocês, aqui ó. Bom, www.nomedaloja.com.br, pode ser qualquer nome, .com, por exemplo, ou .br, tá? Você pode pagar uma taxa, uma pequena taxa mesmo, anual ainda, pra você manter esse nome. É como se você estivesse alugando o seu nome, tá? O domínio é o nome que você compra e que será, como eu disse, um endereço pro seu site. Mas pra você ter um site e ser guardado, é necessário um serviço de hospedagem, que fornece uma cópia de segurança de todos os dados. Por exemplo, se o seu site for cair, alguma coisa do tipo, vai precisar de uma hospedagem que forneça, no mínimo, uma segurança dos seus dados. E também, pra que fique online 24 horas, se, por exemplo, a sua loja acabar a luz, a energia, né? E ele vai continuar rodando 24 horas pra você. Então, independente, ele é separado da sua loja, digamos assim, tá? Você poderá também ter um e-mail com o nome do seu site e mais uma terminação que você pode estar sendo escolhido. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, que você escolheu essa terminação .com.br, tá? Então, vamos fazer assim, contato, arroba, o nome da sua loja .com.br. Então, essa aqui é a terminação, tá? Aqui vai ser o nome da sua loja, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, no caso da minha casa, meu trabalho, digamos assim, tá? O meu termina com .com, e é um blog. Então, mesmo sendo .com apenas, você pode criar um blog para o seu negócio, tá ok? Ali no começo pode ser contato, se você for vendedor, vendas, ou, sei lá, suporte, pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, funciona desse jeito o seu domínio, e pra que serve o seu domínio, tá ok? Você terá um e-mail profissional, que isso é uma das grandes vantagens do seu negócio. Por exemplo, é melhor do que você aparecer, alguém te pede, você tem um e-mail, daí você fala assim, seu nome ou sua loja, arroba, gmail.com. Isso não é muito profissional, né? Pra quem quer trabalhar de uma forma profissional. Muito diferente se você aparecer com um e-mail desse tipo, né? Contato, né? No caso, contato, ou, é, Diogo Mitsuda, né? Arroba, minha casa, meu trabalho, ponto com. Aí você pode fazer dessa forma. Você coloca de uma forma mais profissional, você pode fazer o seu cartão de visita também com o seu nome da sua loja, tá? Então, fica muito mais profissional ao você passar isso para seu cliente, para quem você quer fazer uma consultoria, alguma coisa do tipo. E como esse canal fala mais de trabalhar como um afiliado, você pode utilizar esse e-mail e configurar no seu autoresponder, ou e-mail marketing. Sabe aqueles e-mails que você envia automaticamente? É esse e-mail que você pode estar utilizando. É muito difícil, não vou falar impossível, mas é muito difícil esse domínio aqui, o Gmail, ele ser configurado de uma forma correta dentro do seu autoresponder. É muito mais fácil você configurar isso aqui, porque esse domínio já é seu, tá? Esse aqui é o terreno seu, esse aqui não é o terreno seu, o Gmail, é do Google, na verdade, né? Esse aqui você comprou e você está pagando por ele, você pode criar quantos e-mails, dependendo do plano que você contratou, quantos e-mails que você quiser, tá? Então, esse e-mail pode ser configurado no seu autoresponder. Já já vou mostrar para vocês aqui as plataformas. Porque a maioria dos e-mails gratuitos, como Hotmail, Outlook, Gmail, eles colocam restrições para você não abusar no envio de e-mails. Por exemplo, você vai querer mandar um Broadcast. O que que é um Broadcast? É um e-mail avulso. Você quer, ah, vou ter aqui uma coisa para avisar para a minha lista de e-mail, né? Você vai lá, escreve um texto e manda para ele fora da sua lista, da sua sequência de e-mails, né? Você quer enviar apenas um e-mail à parte. Então, você pode fazer isso com o Broadcast através do seu autoresponder, com esse seu e-mail. Você não precisa ficar sendo bloqueado pelo Gmail, né? Que você não pode mandar mais de 50, mais de 5 mil e-mails por mês, ou de uma vez só, né? No caso, então assim, você não tem limite quando você manda com o seu e-mail profissional, ok? Essa é uma das grandes vantagens de você ter um domínio e também um e-mail próprio. Mas assim, o domínio, no caso, é o nome, certo? É o endereço do seu negócio. E a hospedagem é onde você vai hospedar os, digamos, os arquivos, o seu domínio dentro da sua hospedagem. Porque é como se fosse um terreno. Você tem toda a ferramenta, que seria o seu domínio, né? E depois você vai precisar de um terreno para você construir a sua casa, o seu negócio online. Essa hospedagem vai servir como um terreno seu para você montar o seu negócio online em cima dele, entendeu? Então, todo domínio tem uma hospedagem, tá bom? Então, isso é muito interessante você também estar diferenciando isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu site, o meu blog, na verdade, ele tem um domínio, minacasameutrabalho.com e ele está hospedado na HostGator, tá? Eu já mostro para vocês essa ferramenta. Então, eu registrei ele. Eu mesmo montei o meu blog, tá? E está bem construído. Eu acredito que muitas pessoas estão acessando e lendo também meus artigos. Uma outra funcionalidade de você ter um domínio é você poder registrar e fazer links camuflados. Você fazer uma camuflagem de um link de afiliado. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o Hotlink Plus, tá? É uma ferramenta minha que eu utilizo no meu negócio online. E aqui, você pode ver que tem alguns e-mails aqui, ó. Por exemplo, eu criei aqui o meu link de afiliado e depois aqui é um link de ganhar dinheiro pela internet. É um link que eu criei camuflado. Então, você pode utilizar também para camuflar links, tá? Esse aqui, esse plugin é muito bom. Eu aconselho muito para quem trabalha como afiliado. Para mim, é um dos melhores, tá? Nunca me deu problema nenhum para poder estar camuflando os meus links, tá? É um plugin pago também. Eu vou deixar para vocês aí na descrição Tanto o link da Hotlink Plus, tá? E também da Hotgator, se caso você futuramente queira fazer um cadastro também, fazer o seu blog, o seu site. Uma outra funcionalidade, como eu falei para vocês, é o Autoresponder, tá? Você pode cadastrar o seu e-mail no Autoresponder e fazer ele enviar e-mails automáticos com esse seu link profissional, que é da MinhaCasaMeuTrabalho.com, por exemplo. Tem um contato meu lá, que as pessoas se cadastram. E um e-mail vai ser encaminhado automaticamente para o e-mail das pessoas que se cadastrarem. Então, é importante. Dificilmente você vai encontrar um profissional sério de marketing digital, marketing de afiliados, enviando um e-mail com Gmail. Você vai ver sempre o domínio dele aqui aparecendo na sua caixa de entrada, tá? Outra coisa também, você pode estar criando páginas de captura. Você pode estar criando essa página aqui, se você verificar aqui em cima, MinhaCasaMeuTrabalho.com, e depois eu camuflei um link com o Hotlink Plus. Se você verificar aqui, por trás desse link camuflado, ele vai ter um outro link que eu uso através da outra plataforma, que eu utilizo para criar as minhas landpages, as minhas páginas de captura, tá? Então, você pode também criar uma página de captura camuflada com... Aqui, nesse caso, vou mostrar para vocês aqui. Aqui é essa página, MinhaCasaMeuTrabalho.com, saiba como gerei mais de 6 mil com marketing digital. É essa página aqui que eu estou mostrando para vocês. que você pode estar camuflando, tá? Esse link que eu mostrei, acabei de mostrar para vocês, por trás desse link, é um outro link que eu utilizo uma outra plataforma para estar fazendo essa landpage, tá? Essa página de captura. Então, serve também para fazer isso, tá? Quando você vai ter um domínio e uma hospedagem para o seu negócio online. Então, falando para vocês, qual que eu utilizo? Eu utilizo a HostGator. É uma das melhores em custo-benefício. Eu comecei e estou até hoje usando a HostGator. Tem muita facilidade de utilizar ele. O suporte dele também é muito bom. Você pode estar solicitando, ajudar o suporte. Eles sempre me ajudaram. Eu não lembro de não ter tido um problema meu não resolvido na HostGator, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem uma terminação? É essa aqui, ó. .com.br. Normalmente é sites brasileiros que falam alguma coisa. Pode ser até um blog também. .com também são sites que podem ser internacionais. Você pode criar um site internacional em inglês. Ou até mesmo criar um brasileiro terminado apenas com .com. Existe também o .net, né? Que é mais para, vamos falar assim, é informática, né? E também tem, como eu sou bacharel em direito, né? Tem também adv.br, tá? Esse daqui é um site também profissional que você pode ser. DiogoMitsuda.adv.br Você pode fazer e também pode criar um e-mail com isso, né? Então vai ficar, por exemplo, contato arroba diogoMitsuda.adv.br As pessoas vão ver com outros olhos se você for um profissional. Prova para ter um blog ou um site não precisa ser apenas quem trabalha com marketing digital, né? Pode ser um profissional liberal. Pode ser você, por exemplo, você trabalha com marcenaria. Você que trabalha com, você que é advogado. Você que trabalha com um médico. Qualquer profissional. E até mesmo, eu aconselho todo profissional ter um e-mail profissional. Ou até mesmo um site, nem que seja uma primeira página montada para a pessoa entrar em contato contigo, tá? Você coloca lá no seu cartãozinho de visita, entrega para a pessoa. A pessoa vai acessar, né? Vai ver quais são os seus serviços. Quais são as suas formas de fazer os serviços que você presta para ela. Então, ela vai ver lá quais são os seus serviços que você pode estar prestando. Uma listagem, algo do tipo que você pode mostrar no seu site. Que ela vai resolver algumas dúvidas que você pode estar ganhando tempo com isso, tá? Não precisa toda hora ficar respondendo para ela quais são os seus serviços e tudo mais, tá? Bom, aqui é o site, então. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. Se vocês quiserem ter um site também, um blog, para poder estar trabalhando de uma forma profissional. Para você adquirir, no caso, você vai ter que comprar um domínio, né? O domínio registrado tem 40% para vocês. E também você tem que estar comprando também, na verdade, alugando uma hospedagem. O meu plano, eu pago, se eu não me engano, tá? Eu pago em torno de 20 e poucos reais, 20 e poucos, 50, na verdade, desculpa, o domínio. E por ano, tá? Por ano. 50 por ano. E, no caso, eu pago 29, 30 reais por mês. Então, assim, o retorno que eu tenho do meu blog, do meu negócio online, já paga essa mensalidade do mês. Então, não tem o que eu reclamar. Na verdade, está muito barato, tá? Então, vale muito a pena. Aqui, no caso, uma parte do Cpanel, tá? Do meu negócio. Para você que vai adquirir o Roger Gator, eu vou mostrar para vocês. Para você ter acesso ao seu e-mail, você clica em ver todos, tá? Você abre a página. Ele vai abrir essa página aqui. Você clica também em Cpanel. Você clica... Vai aparecer uma hospedagem aqui para você, né? Um domínio que você pode estar clicando nesse lado aqui, que vai estar escrito Cpanel, tá? Você clica no Cpanel, ele vai abrir uma outra aba que vai estar todas essas funções. Você entrando nessa função, você procura em e-mail. Você clicando em e-mail, ele vai descer lá, né? Vai mostrar para você. Aqui você pode colocar contas de e-mail, você pode criar também outras contas de e-mail. Eu vou entrar aqui para você, ó. Vou abrir aqui uma outra página. Aqui, ó. Você pode criar um outro e-mail. Por exemplo, se você tiver outros e-mails também, se você clicar aqui, vai aparecer todos os seus e-mails que você vai ter hospedado dentro do HostGator. Eu tenho bastante e-mails aqui registrados na HostGator. Você pode colocar contato, tá? Arroba, daí vai aparecer o nome do seu domínio e a terminação, .com, .com.br, .net. Depois você coloca a senha, a senha, e depois você confirma, né? Você vê se você quer limitar um tamanho da sua caixa de entrada, ou você deixa ilimitado. Depois é só criar conta. Criar conta, ele vai criar esse e-mail que você acabou de colocar aqui, tá? Então, você pode ter agora um e-mail, um contato, arroba, e o nome do seu domínio, .com ou .br, o qual você escolher a terminação. Então, você vai ter um e-mail profissional. Então, é muito simples, tá? Para você estar tendo um e-mail profissional. Eu vou falar para vocês que para vocês cadastrarem o seu e-mail no Autoresponder, é um pouco mais complicado. Já tem um e-mail aqui também, um vídeo, na verdade, no meu canal, que eu expliquei como você configurar a sua conta do Lead Lovers, dentro do seu e-mail, dentro do Lead Lovers, para você estar fazendo a configuração do seu Autoresponder, tá ok? Mas, é mais ou menos isso aí, tá pessoal? É uma explicação bem básica de como, por que que serve o domínio, a hospedagem, né? A hospedagem, na verdade, repetindo, a hospedagem é o terreno no qual você vai pegar o seu domínio e vai colocar dentro desse terreno para construir o seu negócio online. Você pode criar o seu blog, você pode criar o seu e-mail e você pode criar o seu site, né? Até mesmo, alguns criam até um e-commerce dentro disso, né? Claro que, cada hospedagem tem uma finalidade, né? Tem, por exemplo, o HostGator, ele é muito utilizado por afiliados. A UOL é utilizado muito para e-commerce, tá? Então, assim, depende muito do que você vai utilizar. Existem diversos. Existem muitas hospedagens por aí. Mas eu, Diogo, eu recomendo você ficar com a HostGator, tá? Porque para iniciar é muito mais fácil, né? Tem bastante gente explicando na internet. O suporte deles, para mim, é um dos melhores, né? Eu não testei outro, na verdade. Para mim, na verdade, eu não tive problemas com a HostGator. Então, para mim, foi sensacional. Não tenho o que reclamar. Claro que, não sei se eu vou ter problemas futuramente. Eles não estão me pagando nada, tá? A HostGator não está me dando nada para eu fazer esse vídeo para vocês. Mas eu estou aqui apenas recomendando para que vocês tenham um domínio profissional. Para que vocês possam passar a sua aparência como uma forma profissional, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês também, se vocês gostaram, dá um curtir aí embaixo. Porque assim ajuda a nossa comunidade. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no meu canal, se inscreve agora para que você possa receber cada conteúdo que eu estarei subindo aqui no meu canal, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri